A missão é invadir o complexo do alemão O DNR só me chama de bizonho Granada A noite Escura A água Gelada O Go-O É negro O Cursor Comandos Se comandos querem ser Se comandos querem ser Tem que ralar, tem que sofrer Tem que ralar, tem que sofrer Esse é o lema que há de ser Esse é o lema que há de ser Se comandos querem ser